O próximo exemplo que a gente tem é sobre a medida do MIPS. Então, dois compiladores diferentes estão sendo testados para um computador de 500 MHz com três classes de instruções diferentes. A classe A, B e C, que requerem um, dois e três ciclos, respectivamente. Ambos compiladores estão sendo usados para produzir código para um grande pedaço de software. O compilador 1 vai gerar um código com 5 bilhões de instruções da classe A, 1 bilhão da classe B e 1 bilhão da classe C. Enquanto o compilador 2 vai gerar o código com 10 bilhões de instruções da classe A, 1 bilhão da classe B e 1 bilhão da classe C. Então, qual vai ser a sequência mais rápida de acordo com a métrica do MIPS? Depois, qual será a sequência mais rápida de acordo com o tempo de execução? Vamos começar a anotar as informações que a questão dá. Ela diz aqui que o computador onde vai ser executado tem a velocidade de clock de 500 MHz. Então, já vamos deixar separado aqui, que a velocidade é 500 MHz. E aí ela fala informações de compilador 1 e compilador 2. Então, do compilador 1, a gente tem duas informações para a gente calcular. Então, primeiro eu vou calcular a quantidade de instruções que cada compilador vai produzir. Então, eu vou chamar de N1 a quantidade de instruções que o compilador 1 vai gerar. Então, ele vai gerar 5 bilhões de instruções da classe A. Então, 5 vezes 10 elevado a 9, mais 1 vezes 10 elevado a 9, que é 1 bilhão de instruções da classe B, mais 1 bilhão de instruções da classe C. Então, a gente consegue estar somando aqui, na verdade, que são 7 bilhões no total. Aqui eu escrevi errado, deixa eu voltar. Aqui é 10 elevado a 9. Então, são 7 bilhões de instruções do compilador 1. Vamos calcular também a quantidade de ciclos que a gente vai ter. Então, a quantidade de ciclos, que vai ser o C1, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 9, onde cada uma dessas instruções da classe A, ela vai elevar 1 ciclo de clock. Então, multiplica aqui por 1, mais 1 bilhão, que vai levar 2 ciclos, mais 1 bilhão da classe C, que vai levar 3 ciclos. Então, aqui no total, a gente vai ter 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, vai ser 10 vezes 10 elevado a 9. Então, essa aqui é a quantidade de ciclos tomada pelo compilador 1. Então, a gente já consegue calcular até o tempo de execução. Então, o tempo de execução, nesse caso, vai ser igual à quantidade de ciclos, 10 vezes 10 elevado a 9, sobre a velocidade. Então, aqui a velocidade vai ser 500 vezes 10 elevado a 6, porque é megahertz. Para calcular isso aqui, a gente já consegue cortar essas potências de 10, e aí vai sobrar 10 elevado a 3, que vezes 10 vai dar 10 mil. Então, a gente vai ter 10 mil sobre 500. Então, a gente consegue estar cortando aqui 2 zeros e vai ficar 100 dividido por 5, que vai ser igual a 20. Então, vamos agora calcular as informações do compilador 2. Então, isso aqui é o tempo de execução do compilador 1. Vamos colocar aqui do lado, para vocês conseguirem ver, as informações do compilador 2. Quantidade de instruções N2 vai ser igual, o total vai ser 12 bilhões de instruções. Então, da mesma forma, vamos calcular a quantidade de ciclos produzida pelo compilador 2. Então, vai ser 10 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 3. Isso aqui tudo representado em bilhões. Então, o resultado de ciclos vai ser igual a 10, mais 2, mais 3. Ou seja, vai ser igual a 15 bilhões de ciclos. Então, para calcular o tempo de execução do compilador 2, vai ser igual a 15 vezes 10 a 9, sobre 500 vezes 10 a 6. Então, cortando aqui novamente a potência de 2, a gente vai ter, então, 1.000 vezes 15, que vai dar 15.000 dividido por 500. Então, cortando aqui os dois zeros, vai dar 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 vai dar 30. Então, o tempo de execução vai ser 30. Então, a gente já consegue definir que, em relação ao tempo de execução, aquele compilador que gera um código mais rápido seria o compilador 1, porque o tempo de execução de 1 é menor. Então, agora a gente vai calcular o MIPS. Lembrando aqui da fórmula do MIPS, eu vou colocar aqui em cima que o MIPS vai ser igual à quantidade de instruções, que eu vou chamar de N, dividido pelo tempo de execução, vezes 10 elevado a 6. Então, a gente já tem todas essas informações, basta aplicar a fórmula. Então, o MIPS de 1 vai ser igual à quantidade de instruções, que vai ser 7 bilhões, 7 vezes 10 elevado a 9, dividido pelo tempo de execução, que é igual a 20, vezes 10 elevado a 6. Então, a gente já corta aqui as potências, vai sobrar 10 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a 7.000 dividido por 20. Cortando aqui o zero, a gente vai ter que a fórmula final vai ser 700 dividido por 2. 700 dividido por 2 é igual a 350. Então, a gente calculou o primeiro MIPS, vamos calcular o MIPS do segundo compilador. Vou colocar aqui embaixo que o MI2 vai ser igual à quantidade de instruções, que vai ser 12 bilhões, 12 vezes 10⁹, dividido pelo tempo de execução, que é igual a 30, vezes 10⁶. Então, cortando aqui, a gente vai ter 10 elevado a 3, vezes 12, vai ser 12.000 dividido por 30. Então, corta o zero aqui, vai ser 1.200 dividido por 3. Então, 1.200 dividido por 3 vai ser igual a 400. Então, a gente tem que o MIPS do compilador 2 vai ser 400. Então, qual seria o compilador mais rápido considerando o MIPS? Então, como o MIPS é a quantidade de instruções por segundo, quanto maior a quantidade de instruções, mais rápido o compilador vai ser. Então, o compilador mais rápido usando o MIPS, nesse caso, vai ser o compilador 2. Então, o compilador 2 vai ser mais rápido, porque ele tem um MIPS maior. São mais instruções, mais milhões de instruções executadas por segundo. Considerando o tempo de execução, o compilador mais rápido seria o compilador 1, que ele demora um tempo de execução de 20, enquanto o compilador 2 demora 30. Então, oi por favor da どunas passadas por oMP,